Hi everyone! Simone here com International Beauty Education and Events. Estamos aqui no segundo dia de classe Microblading for Lauderdale. Tive o prazer de conhecer a Miriam. Falava com ela por telefone, várias vezes nos falamos, mas é uma querida. Miriam, super feliz de estar com você, obrigada. Você veio lá de New Jersey, só pra fazer a classe. E como é que você encontrou a gente? Pelo Facebook e por uma amiga que já tinha feito a classe com vocês. Ah, que legal! Então foi uma recomendação muito legal. Que bacana! E a sua amiga fez a classe recentemente? Não, eu tenho uma amiga que já fez a outra semana e tenho uma outra amiga que fez o ano passado, assim, quando vocês começaram. Ah, que legal! A melhor referência é de boca a boca, né? Porque você realmente sabe como é que é a classe. O que você acha do conteúdo e da técnica que você aprendeu hoje? Maravilhosa! Eu já tinha feito outros cursos e essa técnica eu identifiquei mais com o ensinamento da professora. Sei! E aonde você fez outros cursos? Eu fiz um em Nova York, em Nova York, três dias. E fiz dois no Brasil, em São Paulo, onde foi assim que eu comecei a fazer. Certo! E daí você fez o seu curso de Bloodborne Pathogen na internet, pra mandar pra gente, porque aquilo é parte da sua aplicação, da licença no estado da Flórida, né? Você achou difícil? O que que você achou? Não, você senta ali, você estuda, como você tinha falado, e não, eu não achei tão difícil, não. Então é razoável, né? Dá pra fazer, não tem problema. Dá pra fazer, qualquer pessoa dá pra fazer, sentar ali as quatro horas, estudar mesmo e fazer o teste é fácil, não é tão difícil. Que legal! A gente fica super feliz de ter a Miriam aqui, mais feliz ainda de saber que ela foi recomendada por outras pessoas que já fizeram a classe, né? Esperando que a Miriam volte pra New Jersey e possa fazer, assim, muita micropigmentação, possa fazer muitas sobrancelhas. Tenho certeza que suas clientes já estão esperando, né? Sim, alguns clientes já me ligaram, já mandaram mensagem ontem no Facebook, privado. Eu quero fazer, pegar de modelo. Eu tô feliz e eu só tenho a agradecer vocês, porque, como a minha amiga disse, foi do mesmo jeito. Ai, que bom, entendeu? O atendimento, o carinho, a atenção. Ficava ligando pra Simone, ó, não consegui abaixar esse programa, não consegui fazer isso. Sempre atencioso, obrigada. Ah, a gente faz o que ama, né? Então a gente põe todo o carinho nisso. Obrigada, Miriam, de novo, pela confiança, né? Por se dispor a vir aqui, a gente agradece. É, vem de novo. Ah, vamos querer ver você em várias outras classes, outras técnicas, porque o aprendizado ele nunca termina, né? A gente tá sempre aprendendo. Não, sempre tem que ter renovado. É, isso aí, atualizar. Obrigada, Miriam. Ok, obrigada a você. Tchau, gente. Vamos voltar pra classe.